Marco Paulo continua a fazer quimioterapia por causa da doença cancerígena que o acometeu, mas revelou que as dores que tem sentido ultimamente não o largam. Em declarações à revista Maria, o cantor contou que tem tido cuidados especiais com a alimentação e que os médicos ainda lhe dão esperança. Marco garante ainda que não tem medo de morrer, não penso nisso. Evite pensar. Eu quero muito viver. Quando partir, parto, mas gosto muito de viver. Mas a vida não está nas minhas mãos, afirma, não escondendo que está a sofrer, sinto dores e quero ver-me livre delas. Não quero sofrer nem morrer. As gravações do seu programa pararam, mas Marco Paulo garante que não se sente mais fraco. Tenho ficado sempre em casa em repouso. Sempre gostei de estar em casa. Os médicos dizem-me para estar em repouso. Aliás, o próprio corpo pede-me cama e eu. Dentro das possibilidades, descanso esclareceu. Tchau. Tchau. Obrigado.